Manifo, você é nifo, manifero? Eu acredito que eu tenho sim os traços de nifo. Cleitinho, sabia que o Fino Power é sete vezes mais potência no homem e não falha na hora H? Verdade, menina. E você, meu queridão, você, meu pitcore, enraivado, que tá sofrendo com esses probleminha na hora H, o menino não tá respondendo, tá falhando, né, seu donado? Fino Power é a solução. E lembrando que aqui no QR Code você tem o Fino Power com um flash grátis, né, coitinho? É verdade, mas você acessar o link e para ir à câmera no QR Code que você vai ter acesso. E aqui embaixo também tem um link na nossa descrição pra um Fino Power que você não vai falhar mais. Jamais, deixe isso pra lá. Tinha o meu primeiro namorado, acredito, que foi o mais estranho porque a gente era 24 horas. A gente não, eu tinha, foi meu primeiro namorado, terminei minha universidade com ele, eu tinha 15 anos, o dia tinha 18, e a gente tava se sentindo, tava transando, e era 24 horas fodendo mesmo. Tava acordada, tava transando, era 24 horas. Eu acho que foi o mais marco na minha vida, eu acho que é por isso que eu sou viciada, né, hoje em dia eu busco também uma pessoa que seja viciada que nem eu. Não passa um WhatsApp, menina. Eu agora te passo, menina, porque ele já tá chorando por mim, eu não quero beijar. Vou te passar. Vamos lá, vamos voltar nessa aí. Quando a pessoa é viciada em sexo, qual que é o nome? Linfo. Você é nifo, manífero? Eu acredito que eu tenho, assim, os traços de nifo, só que não chega a me atrapalhar, porque eu, né, mas quando eu tô com uma pessoa que eu realmente tenho tesão, é infinito o tesão dela, não passa o tesão. A pessoa às vezes tem que ser ou muito louca no mesmo nível que eu, ou a pessoa corre de mim. De tanto que você gosta. De tanto que eu gosto, né? De dar. Eu gosto de dar. Não dou um quanto força, né? E tem que ser mais, tem que ser tipo umas 4 horas me fudendo de quadro. Ah, que louca! Menina, você se controla. Não, não. Não minam 4 horas, né? Aí não tem... É o que eu exijo pro primeiro encontro. Certo? 4 horas, você tem de 4. Depois a gente vai aumentando as horas. Tem alguém que tomou outra bola? Então eu pego muito atleta, né? Então, atleta ou de bodybuilder ou de jogador de futebol. Então ele já tem uma testosterona aqui. É o rapaz, entendo? Só, ó, se inscreve aí no canal. Vocês vão se divertir muito com as minhas histórias. Não só as minhas, com as outras de outras meninas. Tem muitos cortes, muitas coisas diferentes. Dá uma badalada no sininho, né, gente? Se inscreve no canal, hein? Seja membro, meu amigo. Só 2,99. O que você compra hoje com 2,99? Deixar aquele mega like gostosinho aí. Todos os dias tem um corte pra você.